Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Pra todos que desejam saber qual as correntes espirituais que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanta, Eu respondo assim, meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanta também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma oração forte, uma oração na força da quimbanda, pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Pra você que já desiludiu, então é pra você essa oração muito forte. Então, você tenha fé, faça com fé e pensamento positivo. É uma oração de amarração. Você faça se você tiver certeza que ama realmente essa pessoa. É uma oração direcionada ao Senhor Lúcifer, pra trazer o seu amor de volta, seja a sua amada, seja o seu amado. Isso significa que o homem pode fazer, a mulher pode fazer, o homossexual pode fazer, todos podem fazer. Tá bom, meu bem? Vai fazer essa oração por 13 dias seguidos. Fé e pensamento positivo. Antes, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com a Ivete Preitas. Assim, você vai estar ajudando eu a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à oração. Saravá Kimbanda, saravá Senhor Lúcifer. Eu, fulano de tal, venho invocar Lúcifer, o príncipe do inferno, para que realize o meu desejo. Eu quero que fulano de tal fique comigo apaixonado, me amando todos os dias de sua vida. E que fulano de tal me assuma na sua vida, no seu coração, para sempre. Eu, fulana de tal, invoco Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã e todos do inferno, para que me tragam fulano de tal definitivamente para sempre. Poderoso Lúcifer, me mostre que está amarrando este homem para mim. Ajude-me a fazer fulano de tal se apaixonar e me amar de verdade. Acreditar em mim por todo o seu poder. Que fulano de tal só queira a mim, fulana de tal, em sua vida e mais ninguém. Faça fulano de tal vir desesperado, implorando pelo meu amor e minha atenção. Pelos poderes de Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã, façam com que fulano de tal sofra muita saudade de mim. A cada minuto que estiver longe de mim, fulana de tal, e que fulano de tal sofra muita dor e sinta muito a minha falta. E que ele durma e acorde pensando em mim, e venha correndo o mais rápido possível atrás de mim, fulana de tal. Por todos os seus poderes, não deixa fulano de tal ter paz, sossego. Atormente os pensamentos com minha imagem. Poderoso Rei Lúcifer, sopre meu nome, fulana de tal, nos ouvidos de fulano de tal. A ponto de enlouquecer de amor, saudades e desejos sexuais por mim, fulana de tal. Não deixe que ele me esqueça, nem por um minuto, e que ele venha louco apaixonado atrás de mim. Agora, e que ele não pense em nenhuma outra mulher que não seja eu. Traga fulano de tal, definitivamente, pra minha vida, humilde, submisso a mim. Assim eu decreto, assim eu quero, decretado está, pelo vosso poder, Saravá, poderoso Rei Lúcifer. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.